A ponte do Park é o ponte do Mandela Pô MC Joe Joe E THG Então vai Voltando do meu show te deixei no portão você não quis entrar Falou que já tá tarde e se chega em casa a vó vai pecar Menina, só tenho um conselho a te dar Vem comigo pra minha casa e você dorme lá Ela topou, entrou na mansão, cheia de grazinha, veio me atiçar Só perguntou por que estou, falei tô sozinho, então pode entrar E ela veio me beijar, louquinha, pra me amar Ela topou, entrou na mansão, cheia de grazinha, veio me atiçar E só perguntou por que estou, falei tô sozinho, então pode entrar Então pode entrar Vem que eu tô sozinho Vem que eu tô sozinho Voltando do meu show te deixei no portão você não quis entrar Falou que já tá tarde e se chega em casa a vó vai pecar Menina, só tenho um conselho a te dar Vem comigo pra minha casa e você dorme lá Ela topou, entrou na mansão cheia de grazinha Veio me atiçar, só perguntou o que estou Falei, tô sozinha, então pode entrar E ela veio me beijar, louquinha pra me amar Ela topou, entrou na mansão cheia de grazinha Veio me atiçar e só perguntou o que estou Falei, tô sozinha Então pode entrar, vem que eu tô sozinha Ela topou, entra, morena dançava sem parar Menina, começa a esbolar, vem me amar, vem me amar Ela topou, entra, morena começa a esbolar Igual ela, não há, vem pra cá, vem pra cá Para, 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 para E me see Jojo, e DNAации Para, 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 para Para, 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 para Obrigado.